Bom dia, gente! Essa vídeo para explicar um pouco o que a gente faz aqui foi um terreno desertificado, então a ideia foi de fazer reflorestamento utilizando a permacultura e sem importar adubo ou qualquer coisa só com as árvores, com pioneiras, com a succesão florestal, etc. Faz dez anos agora que o projeto está começando e já tem uma pequena floresta. Vamos fazer um tour. Então, por exemplo aqui, aqui é um cantero em ferradura que permite de colocar galinhas também, fazer uma rotação, colocar galinhas para adubar e depois fazer canteros para plantas. Aqui, a gente planta muito leguminausas para fertilizar, dar vida no solo. Aqui, um tipo de alhecroping, recuperando água que vem de lá dos patos que vão fertilizar aqui. Tem um províncimento da água da chuva. Tem um biodigestor e vai para a transpiração. Tem um ferrocimento. Tem um circulo de bananeira. Tem um bioconstrução também. A terra, o barro escavado para fazer a bioconstrução vai ser utilizado para fazer uma lagoa artificial, uma reserva de água para hortaliças. Tem um banheiro seco com dois comportamentos, que é uma nova geração de banheiro seco. Fazemos para a terra, um para a pique, um para a roca, uma forma de fogo que é um alhegão que é um bagulho que está na terra. Tem um banheiro seco com um vapor para a marina, e alhegão que está na terra. Então realmente tem 5 mil metros quadrados e a gente faz muitos projetos diferentes, experimentando, experimentando. Aqui não vai ter projetos repetitivos, cada vez tem pequenos projetos para a gente aprender, estudante aprender.